Virada de jogo, nem tudo está perdido. Grande vitória da direita essa semana. Você viu uma grande vitória da direita essa semana? Bom, se você viu, que bom, vamos comemorar juntos. Se você não viu, vai ficar sabendo agora, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto importantíssimo que a grande mídia vai querer esconder, tapar, para tentar virar esse jogo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Seja bem-vindo ao nosso programa Vida Gringa. Lembrando a você que nós temos dois programas diários, seis da manhã e às 20 horas. Vamos nos unir, a união faz a força. Eu lembro que também faz o açúcar. Não sei se continua fazendo açúcar, eu lembro que isso era uma piada velha, rapaz, que a união fazia açúcar. Eu nem sei mais se continuam fazendo açúcar. Mas com certeza faz a força. Nós temos que nos unir. A direita tem que se unir, temos que estar junto, entre no canal, inscreva-se. Vamos estar juntos. Vamos nos fazer cada vez mais fortes. E é muito simples. Temos dois vídeos por dia. Seis da manhã e às 20 horas. E aí eu faço cortes, coloco durante o dia para aquelas pessoas que preferem vídeos curtos, etc. Mas os nossos vídeos principais, dois, todos os dias, até a gente aumentar e colocar mais um. Mas isso aí vai ser para depois. Eu quero falar de coisas importantíssimas e mostrar para você a vitória que nós tivemos. E vamos debater um assunto até um pouco polêmico. Mas eu quero que você fique com a gente até o final. Vou tentar fazer em 30 minutos. 30 minutinhos do seu tempo. Vamos lá. Olha só isso aqui. 800 mil pessoas, a terceira do mundo. Quase um milhão de presos. Falar que não se pune do Brasil é ridículo. 800 mil pessoas, a terceira do mundo. Quase um milhão de presos. Falar que não se pune do Brasil é ridículo. O que vai acontecer? Vai aumentar a população carcerária e vai aumentar o tempo de pessoas presas por furto. E é um PL que está a serviço do patrimônio e não da vida e não do seu Zé. E para completar a besteira que estamos fazendo aqui hoje, tiraram a despenalização de furto-famélico. O governo dos senhores deixou 33 milhões de famintos. É mais difícil para os senhores enfrentarem a fome do que discutirem a necessidade de enfrentar um problema que faz uma mãe que ficou na fila do osso da pelanca ir no mercado e furtar um miojo para alimentar seu filho. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro... Primeiro, a gente vai falar aqui da deputada ali do PSOL. Eu tenho que comprar um violino. Um violino, quando esses deputados do PSOL começam a falar, a gente toca o violino. Porque olha o que eles falam. Quer dizer, então, se nós temos muitas pessoas na cadeia, a gente cria leis para prender as pessoas que cometem crime, vai aumentar. E eu tenho que estar preocupado com isso. E aí a esquerda vai, e preconceituosos, a esquerda é preconceituosa, porque na cabeça da esquerda, bandido é pobre. Então, se você é pobre, você é bandido na cabeça deles. Porque na cabeça deles, se a gente cria uma PEC, ou a gente cria uma lei para aumentar a pena ao bandido, eles dizem que a gente está prendendo o pobre. Pô, meu amigo, eu, eu... A esquerda usa muito isso, então eu tenho que usar também, né? Eu tenho lugar de fala, porque eu cresci na favela do Rio de Janeiro. Mas eu nunca roubei nada, entendeu? Então, eu, por ser pobre, eu seria preso? Não. Eu nunca fui preso, porque eu fui pobre e nunca roubei. E a grande maioria das pessoas que cresceram no morro, que eu cresci, eram pessoas boas. Eram pessoas que nunca roubaram nada e nunca fizeram nada de errado. Agora, sim, também tem os bandidos. Como tem ricos bandidos também? Como que tem presidentes de partidos políticos bandidos? Como nós temos vários bandidos que foram soltos depois que foram presos pela Lava Jato? Então, a gente tem muito rico sendo solto. E isso é verdade. Que alguns aí não querem que os ricos sejam presos. Vamos lá. É importante ressaltar que esse projeto só não foi votado há meses atrás porque o PT e as esquerdas obstruíram e atrapalharam... O PT e as esquerdas. ...no colégio de líderes a esse projeto. Peraí, Cataguiri. Então, Cataguiri, você está dizendo que o projeto de lei apoiado pela direita não foi votado porque o PT e todo o resto da esquerda obstruíram. Eles obstruíram uma lei que aumentaria a pena para bandidos. Ou seja, aí quando as pessoas falam assim Ah, o PT protege bandido. A esquerda protege bandido. Aí eles querem processar, querem ficar nervoso, querem brigar. Mas peraí, o que você quer que as pessoas pensem? Como que as pessoas vão pensar? Né? Você tem uma lei para punir bandidos. E aí, o único que vota contra é a esquerda. Né? Você tem um conflito que é Israel e Hamas. Quem fica do lado de Hamas? O PSOL. Como que o povo brasileiro não vai entender isso? Entendeu? Vá no comentário e diz pra mim você acha, na sua opinião, que a esquerda, o PT, eles realmente protegem bandido? A opinião de cada um. Vai lá e coloca. Você fala, não, não acho não. Qual a sua opinião? Vamos lá. aprovada com o quórum de PEC. Mais de 300 deputados dessa casa querem aprovar esse projeto e até agora ele não foi aprovado. Mais de 300. E me desculpe o deputado que falou anteriormente mas ele não leu o projeto pra falar o que falou pois não há nenhuma equiparação de crime cometido contra o patrimônio com crime cometido contra a vida. Não. A gente trata do crime contra o patrimônio do furto e do roubo aumenta a pena do furto, do roubo da receptação que tá diretamente ligada à rede do crime e há um aumento de pena pra latrocínio. E latrocínio além de ser um crime contra o patrimônio também é um crime contra a vida. É quando você rouba uma pessoa e mata depois. Aí que há aumento de pena. Não há nenhuma equiparação de crime cometido contra a vida com crime cometido contra o patrimônio. Isso é uma mentira. Coisa de quem... Primeiramente quem é que tá aqui, Fábio? Eu concordo com essa lei que passou que vai aumentar vai aumentar a prisão desses bandidos. Quem é que concorda? Vamos fazer uma enquete. Se você concorda eu vou botar aqui uma enquete pra você votar. Vá lá e vote mas também bote. Quem concorda com essa PEC coloca um. Quem não concorda você acha que não deva mais aumentar a pena para pessoas que roubam. Então você bota dois. Quem concorda com essa lei bota um. Quem discorda bota dois. Vamos lá. mentira ou coisa de quem ignora aquilo que tá no relatório ou mesmo aquilo que tá no projeto inicial. E um outro ponto fundamental sim nós precisamos hoje a maior parte daqueles que estão em presídios são reincidentes. Sim ricos e poderosos tem instrumentos pra ficar fora da cadeia. Todos esses instrumentos que nós combatemos as esquerdas são contra. Prisão a partir da segunda instância pro rico permanecer solto fazendo resto fazendo RE as esquerdas são contra. Fim do foro privilegiado. Ótimo ótimo exemplo do Kim aqui porque eles dizem que a direita quer prender os pobres só que a esquerda ela também é a favor a questão da prisão da segunda instância quer dizer eles querem tirar isso. Ou seja quem é que consegue tardar a prisão? Os ricos porque os ricos tem advogados ricos esses advogados ficam causando 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 e o cara nunca vai preso. Quem é que tá aqui você conhece algum rico rico que não está preso por causa da própria lei da esquerda? Bota o nome aí quem que conhece um cara riquíssimo que é bandido e tá solto? Por quê? Porque a esquerda faz essas leis que facilita os ricos saírem da cadeia não os pobres porque o pobre não tem condições de ficar pagando pra advogado e ir, não agora o cara que é um grande mafioso o cara que é um corrupto o cara que é rico ele fica enrolando a justiça e nunca vai preso. Bota o nome dele ali bota o nome de um ladrão que tá solto e você conhece bota aí ricos poderosos no setor público serem julgados como cidadão comum as esquerdas são contra agora que a gente tem um verdadeiro surto uma epidemia de furtos e roubos no país inteiro só na cidade de São Paulo 280 mil furtos e roubos e que atingem principalmente a população mais pobre no último final de semana eu estive no parque de tarpas em São Paulo uma favela estive também no final de semana retrasado em parelheiros igualmente uma favela nessas duas favelas a maior preocupação e a maior dor dos moradores é ter o fruto do seu suor do seu trabalho roubados por um criminoso então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre se isso fosse verdade em Brasília só tinha santo no Congresso Nacional só tinha santo e não é verdade portanto fica difícil até quando dizem ah não pode falar que esquerda defende criminoso bom todos os partidos de esquerda absolutamente contra punir com rigor os crimes mais cometidos no país neste ano nós precisamos entender que a segurança pública tem que ser para todos mas ela tem que ser feita com cidadania com respeito ao cidadão e não é o punitivismo que vai resolver o problema da segurança pública esse projeto não altera em nada em nada as possibilidades que queremos construir e por isso nós queremos o adiamento outro ponto interessante aqui é que eu concordo com o Kim é que a esquerda não quer uma segurança pública a esquerda uma segurança privada a esquerda é contra o armamento do povo do bem mas os seguranças deles são armados ou seja eles querem uma segurança privada para eles cara o Lula tirou dinheiro da segurança pública e colocou na questão da publicidade ou seja ele está tirando dinheiro da onde o povo brasileiro mais sofre quem é que não está vendo isso quem é que tira dinheiro da segurança pública em um momento em que o Brasil passa por uma pandemia de assaltos e roubos e crimes aí de vez de atacar esse problema não tira dinheiro desse problema parece que é algo proposital parece querer criar o caos de maneira proposital é que muitas pessoas no canal eles falam e a gente tem que debater será se isso é um erro ou um acerto do Lula você entendeu porque para nós pessoas do bem o Lula está errando mas e para o Lula será se ele realmente está errando ou se ele faz isso de maneira proposital para realmente criar o caos será se é uma coisa proposital pense nisso vamos lá olha eles falando pessoal para que ela ocorra com qualidade quem disse que o presídio passar por um presídio interrompe a trajetória delituosa esse que furtou o celular vai ter 10 anos de cadeia mentira vamos aumentar a pena vamos aumentar um cara que furta telefone e pega 10 anos de cadeia no Brasil de hoje só pega 10 anos de cadeia se você for uma velhinha com a bíblia na mão e ter entrado no planalto no dia 8 é a única coisa que faz o cara pegar 10 anos de cadeia no dia de hoje então para com essa feescura de que o cara rouba um celular e pega 10 anos de cadeia todo mundo sabe que isso é mentira mas eles falam essas mentiras repetitivamente para que as pessoas os zumbis acreditem nisso vamos entender a verdade vamos encarcerar o encarceramento não faz com que a sociedade tenha uma sensação de segurança maior claro que faz vamos continuar encarcerando sim não há evidências em nenhum lugar do mundo de que o aumento da pena desestimula o crime justiça não é vingança de acordo com ele não há em nenhum lugar do mundo algo que justifique pergunta para ele se existe em algum lugar do mundo aonde bandido não é preso e os bandidos deixam de roubar pergunta para ele pergunta para ele se existe algum país do mundo aonde o cara rouba e não é preso e não tem uma punição se nesse país aumenta ou diminui o roubo pergunta para ele pessoal mas o mentiroso lembrando que essa PL ela aumenta em todos os crimes também crimes violentos não é só crime de um cara que roubou um celular né ação da espiral da violência hoje 750 mil pessoas encarceradas os índices de violência no Brasil diminuíram ou aumentaram na verdade o projeto prevê bom na verdade diminuíram né quando o presidente Bolsonaro foi presidente liberou as armas ao povo o povo teve condições de comprar armas a verdade esse número diminuiu então sim diminuiu agora como quem bem colocou muitos desses presos eles saíram e voltaram ou seja de repente não tiveram não teriam roubado novamente se não tivesse saído na primeira vez entendeu é um problema complexo existem vários outros problemas mas o aumento é da pessoa da punição é bom é bom porque quando a pessoa erra tem que ser punida não tem nenhum respeito PT uma pena principalmente para pobre então ele está dizendo que bandido é pobre que pobre é bandido esse é o problema esse é o problema entendeu não pode dizer que bandido é pobre nós conhecemos por exemplo aí entre eles ali está cheio de bandido e nenhum deles é pobre Brasília deve ser um lugar que está cheio de bandido talvez um dos lugares que tem mais bandidos no mundo por pés quadrados e não tem pobre aquele local ali não tem pobre então o que acontece é complicado dá uma olhada na ficha de todas essas pessoas que estão ali e dá uma olhada na ficha de pessoas pobres e vamos ver quem tem mais coisas ali no recorde deles o Brasil inteiro quando fez um debate aliás não era que mais chamava atenção mas um debate sobre um roubo de 43 bilhões de reais americanas S.A. os três acionistas da americana de referência vieram aqui para o estado esclarecimento absolutamente não aí esses vão para a cadeia não vão apenas para responder o deputado aqui em respeito em relação tanto ao caso de corrupção das americanas como o caso de corrupção no setor público que é cometido pelas elites porque o rico comete crime de colarinho branco o projeto que aumenta a pena para a corrupção cometida durante calamidade pública inclusive fez com que a corrupção tivesse uma pena maior do que homicídio é de minha autoria de autoria da deputada Adriana Ventura o projeto que criminaliza a corrupção privada como que aconteceu no caso das americanas é de minha autoria também espero o apoio de vossas excelências para que a gente possa punir também os ricos já aprovei na legislatura passada projeto para punir os ricos do setor público espero o apoio de vossas excelências agora para punir o setor privado assim como para punir criminosos que furtam e roubam todos devem ser punidos porque veja nós temos a terceira população carcerária do mundo e essa população carcerária desta monta leva ela para sua casa inclusive dentro dos presídios ao crime organizado pelas condições medievais que estão postas para a população carcerária o crime organizado ele brota olha a ignorância da esquerda então a visão da esquerda é o seguinte o cara rouba você prende o cara e bota na cadeia só que esse cara que está preso ele vai estar preso junto com organizações criminosas que vão ensinar a ele a ser um bandido mais perigoso então deixamos de prender as pessoas ou resolvemos o problema dentro da cadeia está entendendo o problema? o problema não é prender o cara o cara tem que ser preso se tem um problema que essa pessoa que foi presa por roubar um celular está sendo doutrinado a se tornar um criminoso maior então aí você tem que fazer uma lei algum tipo de trabalho para melhorar a situação dentro da cadeia dentro dos presídios e não deixar de prender as pessoas pelo amor de Deus entendeu? porque isso aí sempre vai ser esse mesmo problema então você tem que prender as pessoas e fazer algo dentro da cadeia por isso que existe presídios de pessoas mais perigosas existe o presídio de pessoas que não são perigosas existe essa separação então tem que ter feito o encarceramento inclusive da superlotação e aqui o que se quer? aumentar o encarceramento leva para a sua casa mas é preciso que a gente também entenda que justiça e vingança não são a mesma coisa ah, mas vivemos uma impunidade 832 mil pessoas estão presas mais de 100 mil estão presas por crimes sem cometimento 800 mil nós temos uma população de mais de 200 milhões ou seja se o cara roubou tem que ser preso ou leva para a sua casa né? crie uma lei adote um prisioneiro crie uma lei adotar um bandido o cara rouba leva para a sua casa então já que não é para ser preso bem simples leva para a sua casa e você educa ele ensina ele não roubar é bem simples assim então olha só ah, mas são 800 mil mas nós somos 200 milhões de pessoas e quem está sofrendo são os pobres sim eles dizem que os pobres vão ser presos porque os pobres os ladrões são pobres mas eles não dizem que esses bandidos estão roubando os pobres porque os ricos eles normalmente não são roubados por esses pobres o rico anda com segurança o rico não anda nesses lugares mais perigosos agora o pobre é o cara que trabalhou a vida toda para ter um celularzinho que é roubado por esses vagabundos a maioria das pessoas que são roubadas são pobres os pobres são roubados então a vítima aqui é o pobre exatamente o pobre mas não o pobre que rouba o pobre que é roubado entenda isso de violência onde está esta impunidade as pessoas pararam só furtam porque não são presas não elas estão sendo presas e continuam furtando prender as pessoas não está dando resultado o que a gente está procurando discutir aqui é a necessidade que para crimes sem violência ou grave ameaça haja a ampliação do fortalecimento das estruturas civis que não tem a ver com não responsabilizar é a busca da responsabilidade a partir de uma outra ótica essa é a discussão que a gente quer fazer senhor presidente as esquerdas estão obstruindo esse projeto dizendo que é um projeto contra pobres dizendo que é um projeto contra quem está passando fome e eu quero dizer aqui deixar consignado com muita clareza olha eu tenho um avô materno um avô paterno meu avô materno era catador de latinha meu avô paterno era caminhoneiro minha mãe foi empregada doméstica foi garçonete foi vendedora de avô de Herbalife se virou na vida para dar o estudo que ela nunca teve foi fazer o ensino médio com 40, 50 anos de idade meu pai foi metalúrgico a vida inteira e nenhum deles nunca roubou e nunca furtou ninguém todos eles trabalharam a vida inteira para que eu tivesse as oportunidades de estudar que eles nunca tiveram na vida deles então essa falácia essa mentira esse discurso barato de que é porque é o pobre é criminalização do pobre não tem absolutamente nada disso pelo contrário o que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico principalmente político rico que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal para se livrar dos crimes que cometeu quando um diretor de uma estatal devolve 200 milhões de reais quem é esse político rico que teve uma manobra no STF para se livrar quem é esse hein será que alguém pode nominar esse cara aí não sei porque que o Quinho não falou o nome dele mas está claro de quem o Quinho está falando eu acho que é um carinha aí que gosta de uma cachaça e outra e outra o Quinho ele poderia mostrar bem claro que na verdade essa PL é para proteger os pobres como eu falei quem é roubado a grande maioria da população que é roubada é o pobre o pobre é roubado então protegendo os pobres e quer dizer quem estava acima não roubou mais quer dizer que o escândalo nunca aconteceu então esse crime dos mais ricos que saem em Cune eu combato aqui dentro dessa casa desde o primeiro dia de mandato e o meu avô que como eu disse era caminhoneiro ele passava a maior parte do tempo longe de casa e uma vez voltando seu caminhão para casa com presentes para o meu pai com presentes para os meus tios o meu avô foi assaltado e o assaltante eu nunca conheci esse meu avô paterno mas quando meu pai me contou essa história eu chorei pela morte dele ele trazendo presentes de Natal para o meu pai e para os meus tios foi assaltado e o assaltante não satisfeito em roubar os presentes e roubar o caminhão matou o meu avô foi vítima de latrocínio então em homenagem a ele eu quero deixar este projeto este legado dele que lá atrás décadas atrás foi vítima do crime de latrocínio que agora a gente endurece a pena quero deixar com muita clareza que não não é pobre que rouba não é mau caráter que rouba principalmente os mais pobres e eu ouvi deputado Petista falar que é a favor da segurança pública não vocês não são a favor da segurança pública vocês são a favor de segurança privada para vocês os mais pobres continuem sendo roubados sendo furtados principalmente aquele que comprou o celular em 12 vezes é roubado é furtado exatamente não querem dizer que defendem eles não vão para a rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto vocês vão ter a resposta exato nós queremos adiar essa votação porque sem a menor dúvida ela não é o interesse do Brasil nesse momento nós queremos tratar de verdadeiras soluções para os problemas brasileiros ela quer tratar da verdadeira solução liberar maconha liberar drogas o pessoal esse é o verdadeiro problema então eles querem trabalhar nisso trabalhar nisso porque lá no STF está tendo ali votação para a liberação da droga por causa deles então não, não, não prender bandido não prender o povo a preocupação deles é outra é outra é liberar droga para esse bando de vagabundo nosso Brasil tem mais de 800 mil presos que seja 10 milhões não, não, não para, para o que está preso não está furtando não o que está preso não está quem está furtando é o cara que foi preso e foi solto esse volta a furtar porque não aprendeu nada porque ficou preso dois meses esse volta a roubar o cara que está dentro da cadeia esse não está roubando e se estiver roubando está roubando o que? que se dane ele esquerdas de criminosos e a favor desse projeto oriento não sobre o orçamento por exemplo qual vai ser o impacto de mobilizar todo o estado penal para dar conta inclusive financeiramente economicamente da ampliação de prisões e do aumento de pena por conta do furto vocês querem botar a gente na cadeia vocês querem encarcerar mais isso bandido na cadeia sim queremos queremos resolver os problemas reais do Brasil contra a última obstrução do PT o meu projeto que a gente vai aprovar não isso não vamos lá vamos encerrar a votação eu gostaria de olha a votação pessoal o brilhante exercício democrático do trabalho no dia de hoje hoje foi um dia que nós tivemos matérias que tivemos não só matérias consensuadas mas que houvemos discordância mas esse para mim é o exercício do parlamento da paciência da tolerância das diversas representatividades tivemos projetos que agradam a esquerda projetos que agradam a direita e o parlamento assim cumpre o seu papel parabéns a todos os líderes a toda essa casa e como fiz nos demais projetos parabéns ao autor e ao relator desta brilhante matéria também declaro encerrada a votação sim 269 não 87 uma abstenção está aprovada está 269 87 as posições iniciais e as emendas senhor presidente depois de meses trabalhando para que esse projeto fosse pautado agora aprovado pela maioria dos deputados desta câmara quero agradecer a todos os líderes quero agradecer a vossa excelência senhor presidente sóstenes por presidir tão brilhantemente essa sessão agradecer o relator deputado Alfredo Gaspar que melhorou o meu projeto inicial que transformou ele num projeto ainda melhor para a sociedade brasileira e dizer que é um absurdo quando afirmam que não há impunidade no nosso país para vocês terem uma noção só no estado de São Paulo só 8% dos homicídios são solucionados triste ou seja em mais de 92% das vezes os criminosos e isso que eu estou falando do crime mais grave os criminosos são pegos só na cidade de São Paulo já foram mais de 280 mil furtos e roubos gente trabalhadora pobre sendo roubada que parcela o seu celular em 12 vezes que tem sua carteira roubada seu celular roubado e que fica no sacrifício e no desespero para sustentar sua família é obrigado a ver o fruto do seu trabalho ser levado por um vagabundo por um criminoso que não rouba porque é pobre como muitos daqui querem fazer entender rouba porque é canalha rouba porque é mau caráter e por isso merece sim ir para a cadeia eu na cidade de São Paulo já fui assaltado só nos últimos 3 anos 6 vezes então aqui falam ah vocês ficam falando em hipótese trabalhar com o imaginário popular de celular não 6 vezes colocaram arma na minha cara e levaram ameaçaram minha vida e levaram meu celular então eu falo de assalto no Brasil e na cidade de São Paulo porque eu sofro na pele junto com cada cidadão brasileiro junto com cada cidadão paulistano por isso eu agradeço a todos os deputados que estão aqui comigo e todos aqueles que votaram remotamente para aprovar essa matéria e que ela seja aprovada rapidamente no Senado e eu não tenho dúvida meus amigos esse projeto vai ser vetado mas a gente vai derrubar o veto aqui no Congresso Nacional nessa casa muito obrigado senhor presidente e nós então aqui você vê o que o Quinho falou eu tenho certeza que essa lei será derrubada o presidente o Lula vai vetar essa lei e ela vai voltar e nós teremos de derrubar o veto o que acontece aí é onde entra você e eu é onde nós entramos na jogada foram 269 votos a favor ou seja suficiente para a gente lutar para derrubar o veto do Lula então essa jogada por exemplo como eu falei para você que a política é igual um torneio um campeonato de futebol e cada dia um jogo então por exemplo isso foi uma grande vitória para o povo brasileiro nós vamos ao vestuário ganhando de 2 a 0 porque o Lula vai vetar isso agora voltando do vestuário vendo a jogada da esquerda que é vetar isso o que a gente precisa fazer apoiar os deputados de direita apoiar todos os deputados que são a favor a isso mostrar a eles que nós queremos que presos sejam quer dizer que bandidos sejam presos que aumente sim que vão todos para a cadeia essa lei é boa essa lei vai ajudar as pessoas de bem do Brasil então nós precisamos compartilhar esse vídeo alcançar o maior número de pessoas possível mandar e-mails para os deputados para que eles derrubem o veto do Lula porque o Lula certamente vai proteger os seus como sempre vai proteger os seus e aqui eu quero bater um papo com vocês sobre uma situação meio polêmica muitas pessoas perguntam mas Fábio eu não gosto do Kim Kataguiri eu não gosto dele por que você mostra ele cara eu mostro várias pessoas no meu canal já mostrei várias vezes o Lula nunca gostei do Lula já mostrei várias vezes o carinha lá do partido comunista brasileiro não gosto dele e o Kim Kataguiri você tem que entender uma coisa a única coisa que eu não gosto do Kim Kataguiri é a briga dele com o Bolsonaro a maioria das coisas que o Kim Kataguiri faz e defende são pautas que eu e você defendemos e fazemos são as mesmas pautas ele criou essa lei essa proposta de lei para botar bandido assassino com mais tempo na cadeia todos nós concordamos com isso é uma pauta de direita então quando ele levanta as pautas conservadoras nós somos a favor infelizmente o Kim Kataguiri entrou nessa onda anti-bolsonarista e eu digo com toda certeza se o Kim Kataguiri tivesse apoiado o presidente Bolsonaro ainda não gostasse dele o Bolsonaro teria ganhado essas eleições mas o MBL sabia que se o Bolsonaro no poder o MBL que quer se tornar um partido o MBL eles perderiam a relevância porque eles são de direita e tendo um presidente de direita e eles não teriam como ser do contra eles estariam queimando o seu próprio filme então a torcida deles era queira você ou não ele pode até não ter torcido para ele publicamente explícito mas era que o Lula ganhasse então o meu problema com o Kim Kataguiri o meu problema com o MBL é exatamente esse o Lula é presidente hoje por causa do Kim Kataguiri e companhia se não fossem por eles o Lula não seria presidente lembrando a você que o presidente Bolsonaro perdeu por um milhão cara o Kim Kataguiri se você juntar todo o MBL eles tem mais de um milhão fácil de seguidores e a grande maioria dessas pessoas votaram nulo ficaram em casa não votaram porque eles caíram na armadilha do MBL porque o MBL voltaria a ter relevância agora com o Lula no poder você pode ver por exemplo nós estamos falando do Kim Kataguiri que está indo para cima do Lula de maneira certa que tem que ser aplaudido por todos nós mas se o Bolsonaro fosse o presidente ele não estaria fazendo isso porque o presidente estaria concordando com ele então ele não conseguiria ser oposição então o MBL ele quer ser oposição e quer ser oposição da direita impossível porque eles são de direita então a direita sendo oposição de direita não dá certo então eles precisavam da esquerda então esse foi um erro estratégico grandioso do Kim Kataguiri mas as pautas dele as coisas que ele defende a maioria delas são coisas que eu e você também defendemos então nós não somos como ele se ele fizer coisas que vai ajudar o povo brasileiro nós iremos apoiar se ele continuar nas cagadas atacando os bolsonaristas e os conservadores nós iremos ser contra é assim a política tem que ser pragmática muitas vezes e a gente tem que diferenciar isso entendeu temos que botar isso na nossa cabeça aí um outro assunto aqui interessante que eu quero falar mais sobre isso às seis da manhã então assista às seis da manhã que vai ser mais ou menos uma sequência do que a gente está falando aqui porque tem isso aqui olha isso aqui se tiver de acordo nós liberamos mas Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum não não nunca defendeu esse assunto nunca foi discutido no partido nunca tivemos essa preocupação nunca nós sabemos que um deputado de extrema direita perde a eleição em São Paulo por quê? então isso aqui está a grande confusão na direita a grande confusão é essa é que algumas pessoas dizem que o Salles é o candidato do Bolsonaro o candidato da direita para a prefeitura de São Paulo mas o próprio presidente o chefão ali dono do PL ele diz que vai ser o Nunes e vai botar o Fábio como o vice-presidente o vice-candidato do Nunes e de acordo com ele o Bolsonaro e o PL irão apoiar o Nunes já o Bolsonaro deu as graças ao Salles para que o Salles fosse candidato por si em outro partido não no PL e aí ele diz que a extrema direita não ganha sozinha em São Paulo concordo com ele a extrema direita não ganha em São Paulo mas o Salles não é extrema direita e aí você vê o problema que existe hoje no PL e a incompetência da direita sim a gente tem que falar a verdade doa quem doer mas existe uma incompetência da direita de durante todo esse tempo não termos criado um partido da direita porque temos popularidade temos poder temos peso temos povo cara temos tudo para ter um partido conservador o que está faltando é competência é desculpa mas as palavras tem que ser dita nós temos que falar a verdade está faltando competência você tem partidos aí cara eu estava lendo hoje dando uma pesquisada em uns partidos no Brasil cara tem partido aí que não tem ninguém não tem ninguém é o partido que não tem ninguém no partido e é partido e como que a direita o Bolsonaro com todos esses deputados com todos esses senadores não conseguem fazer no partido próprio simples incompetência da direita não temos pessoas competentes para criar um partido de direita e precisamos disso cara eu poderia nomear para vocês dezenas de partidos que não tem nenhum peso político partidos que não tem candidatos e são partidos e como que a direita não pode ter partidos aí a gente vê por exemplo o mesmo no PL vários deputados do PL já votaram em favor do Lula por exemplo olha o Novo um dos melhores partidos que tem no Brasil a maioria do pessoal do Novo votaram contra o Lula mais pessoas do Novo votaram contra o Lula do que o PL então a gente entende isso então incompetência nós precisamos agora o que eu vejo na direita por exemplo o Ricardo Salles e toda essa galera não é extrema direita esse cara eu já falei para vocês milhares de vezes que esse cara não presta essa liderança da PL não presta chama todas as pessoas bolsonaristas de extremistas Salles não é extremista mas o que acontece às vezes muitas pessoas da direita eles falam de forma que soa extrema por exemplo o Salles é um cara nervoso é um cara meio aloprado mas ele não é um cara de extrema que foi extremismo que ele fez mas ele dá o som ele soa como alguém extremista então por isso que é feito assim então a gente tem que botar o pé no chão e entender mas eu vou continuar isso aí às seis da manhã não deu para falar nada muito sobre o Poio Carvajal porque ainda não tem tantas notícias assim sobre ele estamos juntando as notícias para poder falar com você assim que nós tivermos bastante assunto para comentar com você tá bom então Deus abençoe todos vocês vejo vocês amanhã às seis da manhã no nosso programa começando o dia com o pé direito tá bom tchau tchau te vejo um abraço